IBGE altera a data final para fazer as inscrições para o processo seletivo do censo demográfico, bem como a data de aplicação das provas e outras datas importantes. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te atualizar sobre tudo que está acontecendo para que você não perca o prazo. Opa, eu sou Jack Ferraz, servidor público federal técnico do IBGE e estou aqui para te atualizar, meu amigo, você que está pensando em se inscrever para trabalhar como recenseador ou agente sem citar, ou você que já se inscreveu, quer saber como ficou o cronograma depois dessa retificação. Saiu uma retificação hoje no site da FGV, dia 29 de dezembro de 2021, antevéspera do Réveillon, o pessoal está trabalhando ali, eu estou aqui gravando vídeo para você, meu parceiro. Então, já dá o like aí, porque, cara, gravar vídeo no feriadão, nesse calor infernal que está aqui no sul do Brasil, não é fácil, não é fácil. Mas, enfim, estamos aqui para cumprir a nossa missão de divulgar também essas oportunidades para você que está precisando de um trabalho. Pois bem, eu vou mostrar aqui a tela do meu celular para que você possa saber bem certinho o que aconteceu, quais as datas que houve modificação. Se você que não se inscreveu ainda vai poder se inscrever, fica ligado aí que vai ser informação muito útil. Está aqui na tela, meu parceiro, lembrando que essas datas, essas alterações valem tanto para a função de agente censitário quanto para recenseador. As inscrições, 15 de dezembro de 2021 a 21 de janeiro de 2022. Antes, as inscrições eram apenas até o dia 29 de dezembro, ou seja, hoje seriam encerradas. Porém, houve essa retificação que fez com que o pessoal possa se inscrever até o dia 21 de janeiro. Então, se você ainda não se inscreveu, ainda vai dar tempo para poder se inscrever. Se você quer indicar para alguém que está vendo que é uma boa oportunidade, se a pessoa está desempregada, avisa ela, vai no site da FGV lá, se cadastra no site e faz sua inscrição para atuar no censo como agente censitário e recenseador. Vai fazer uma prova, vai fazer um pequeno processo seletivo, mas você tem totais chances de ser aprovado. E isso é uma ótima oportunidade. Solicitação de inscrição com isenção de taxa. Antes também era apenas até o dia 29 de dezembro, até hoje agora foi alterado para 21 de janeiro. Então, se você não tem condições de pagar a taxa de inscrição, que varia de R$50 a R$60 ali, você tem até o dia 21 de janeiro para solicitar essa isenção. Ah, mas como é que eu faço? O que eu preciso ter para não ter que pagar a taxa de inscrição? Você tem que ser inscrito no Cade Único, aquele cadastro de pessoas beneficiárias de algum programa social do governo federal, ou ser doador de medula óssea. Eu já gravei um vídeo falando sobre esses detalhes, eu vou deixar aqui no card. Resultado preliminar de pedido de inscrição dia 2 de fevereiro. E tem várias outras datas ali, informações importantes, que eu vou deixar na descrição também o link dessa retificação, para que você possa ver bem com calma. Mas uma informação que eu acho que vale a pena você dar uma olhada é lá no final. A aplicação da prova. Você que está estudando aí, a aplicação da prova será no dia 10 de abril de 2022. Antes, essa data de aplicação era no dia 27 de março. Então, você ganha uns dias a mais para você poder estudar. Lembrando que as duas provas, a gente se instala e o recenseador, serão no mesmo dia. E você vai poder fazer as duas. Se inscreve para os dois, pode fazer as duas provas, porque serão em turnos diferentes. A aplicação da prova, então, no dia 10 de abril, e o resultado final, dia 20 de maio de 2022. 20 de maio de 2022. Antes, o resultado seria no dia 6 de maio, mas como houve essa alteração nos prazos, aí acabou que o resultado final também vai demorar um pouquinho mais do que era para ser. É, meu parceiro, então divulga aí para quem você acha que pode ser interessante trabalhar no SENSO, como a gente se instala, recenseador. Lembrando que tem vagas para todo o Brasil. Você pode morar na menor cidade do país, menor município com mil e poucos habitantes. Vai ter vaga na sua região, vai ter vaga na sua cidade. Então, não existe um processo seletivo mais democrático que tem vagas em todos os municípios do Brasil. E também exige só nível fundamental, recenseador. Então, se a pessoa não tem nível médio, tem apenas nível fundamental, pode fazer a prova também. Tem boas chances de ser aprovado, por que não? Se vai estudar um pouquinho, já tem chances. Sim, é um processo seletivo bastante democrático, como eu disse. Inclusive, se você conhece alguém que é aposentado pela INSS, ah, está aposentado, não tem muito o que fazer, pode trabalhar no SENSO, por que não? Até 75 anos você pode trabalhar como funcionário público, então você pode fazer essa prova também e trabalhar como recenseador nas horas vagas. Interessante, né? Você pode divulgar para qualquer pessoa que se enquadre nesse perfil, que gosta de visitar, domicílio, gosta de conversar, porque vai coletar informações como recenseador. Agente censitário é aquele que vai ficar mais no escritório, mas o recenseador é aquele que vai a campo e é para esse que tem mais vagas. Ah, mas eu não quero ser recenseador, né? Agente censitário, porque eu acho que vem há pouco, porque é pouco tempo, porque é temporário. Tudo bem, tem também outro processo seletivo aberto, que é para agente censitário de administração e informática, o ACAI, e também para coordenador censitário diária, que são no site, que estão publicados no site do IBFC. Então tem oportunidade para todo mundo, para você ter uma ideia, coordenador censitário diária vai ganhar mais de 4 mil reais por mês, incluindo benefícios. Eu gravei um vídeo sobre essa função, essas duas funções, ACAI e coordenador censitário diária, e eu vou deixar aqui no card, caso você se interesse, queira dar uma olhada. ACAI são em torno de 1.800 vagas no Brasil inteiro e coordenador censitário diária, bem menos, umas 30 e poucas vagas. Sabe como é que é, né? Quanto mais disputado, menos vagas, mais concorrência. Por isso que eu recomendo fortemente para você e se inscreva como recenseador, recenseador, agente censitário, e também dê uma olhada nesses outros processos seletivos aí, porque estão com inscrições abertas, vai até o dia 10 de janeiro, para as funções de ACAI, ou agente censitário administrativo e informática, e também para coordenador censitário diária. Se você se interessa por essas funções, como eu falei, dá uma olhada no vídeo que eu comentei, que eu vou deixar também na tela final. Beleza? Então espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que eu tenha te esclarecido aí, e espero que você tenha ficado feliz com essas alterações, é mais tempo para estudar, é mais tempo para se inscrever, quem não se inscreveu, e mais tempo para pagar o boleto também, porque a data de pagamento do boleto também foi prorrogada lá para fevereiro, então vai ter tempo de você se programar bem aí. Se você gostou desse vídeo, like, se inscreve no canal se não for inscrito, se quiser estudar também para o IBGE, vou deixar aqui na descrição o nosso curso completo para o Censo, que vale para todas as funções que eu falei aí, só não tem informática que cai no ACAI, mas o resto tem tudo, você pode comprar o curso e estudar para todas essas funções, você vai estar preparadíssimo. Valeu então, abraços e até a próxima.